Vê se o Herobrine vai aparecer, se isso é uma forma de invocar o Herobrine, porque com esses caracteres estranhos, se mexendo, embaralhando, eu consegui escrever Herobrine. E eu fiquei pensando, e já que o Detetive Craft falou que essas letras do poema podem ser só... Sabe o poema, afinal, não deve ter muito a ver, né? Mas pra mim tem alguma coisa a ver, sim. Pode ser muito fraco esse negócio a ver, mas uma coisa que eu quero falar pra vocês. O que o Detetive Craft falou tá certo. Essas letras são só pra atrapalhar a nossa investigação pra encontrar o Herobrine. E todos os vídeos que eu tô fazendo aqui, todos os créditos são pro Detetive Craft. Não, eu não tenho nenhuma coisa assim, tipo, dizendo, ah, eu que pensei esse negócio e só eu. Os créditos são meus. Não, são pro Detetive Craft. 53. 53. Detetive Craft 53. Porque ele vai falar muito mais do que eu tô falando aqui. Eu só tô atrás do Herobrine, atrás dele. Evidência se ele existe ou sim ou não. Não, não. Não, não, não. Eu acho que é assim, o Herobrine, eu acho que é o Herobrine, eu acho que é o Herobrine, eu acho que é o Herobrine. E nós estamos errando o corpo toda hora. Então, vamos cometer a porrada do Herobrine, porque eu tô pistola hoje. E era pra não tá zoando assim, mas, pô, sério, não dá. A zoeira é muito forte. Mas bora parar de zoeira e bora falar sobre ele. Herobrine é uma lenda relatada muito tempo atrás, ainda na Alfa do Minecraft. Onde as coisas eram muito mais limitadas. Você não tinha visão pra frente do seu personagem, você não... A única coisa que você podia fazer no seu Brasil mesmo, não existia a cama nessa versão. O cara tava com, se não me engano, uma picareta na mão. E ele olha pra montanha e vê um Steve de olhos brancos. E ele não tava no multiplayer. Eu acho que nem existia nessa época. E era muito... Só que o Detetive Craft desmentiu esse primeiro relato. Porque é muito raro você tirar uma foto com os braços totalmente retos. E na imagem tava tudo retinho. Os braços 100% retos. E ele foi testar lá, fez a recriação tudo bonitinho e tal. E foi, adivinha, foi tudo falso. Foi tudo Photoshop. Nessa versão foto... Nessa... Onde... E você deve estar falando, mas The Vix não existia Photoshop ainda. Quando o Minecraft tava nessa versão. Aí que você se engana, meu querido. O Minecraft é muito... O Photoshop já existia sim. Desde 1900 e alguma coisa. Tá, você deve estar dizendo. Mas The Vix... Como ele vai existir em 1900 e tal? Eu não sei, meu querido. Apenas escuta. Ai, meu Deus do céu. Capiroto. Uma ovelha. Uma ovelha negra. Maneiro. Apenas maneiro. Eu gosto dessas ovelhinhas do Minecraft. Muito fofinhas. Mas voltando ao assunto. O que eu tô dizendo aqui é que... Bom... O Detetive Craft disse que essa imagem é falsa. Porque, na verdade, nem era Photoshop. Era um armor stand. Um suporte de armaduras com a cabeça do Herobrine. Mas como assim? Não tinha coisa nessa versão? É... Comandos nessa versão? Não tinha... Não existia cabeça... Eu não sei como ele fez isso. Mas, com certeza, foi muito na cagada. Ou sei lá, o cara... Ou já existia a gente tá falando bobeira aqui. E sim, já deve existir. Porque, mano... Sério. Não é possível que o Minecraft... Adicione isso aí na versão... Sei lá... 3... 1.50.12. Claro que não, né? Porque eu ainda tô... Não, 1.18. Aí, agora que vamos pra 1.19. Meu Deus, velho. Ainda demora muito. Mas o que eu quero falar... É que todos os dias... Quando a Mojang adicionava... Fazia a nova atualização no Minecraft... Sempre! Mas sempre! O Herobrine vinha escrito... Herobrine removido. Herobrine removido. Sendo que... Uma coisa é muito estranha. Herobrine removido. O Herobrine não existiu. E a Mojang todo dia falava... Herobrine não é real. Herobrine não é real. Herobrine não é real. Herobrine não é real. Sendo que... O Herobrine... Sendo que... Quando uma pessoa tá falando... A mesma coisa repetidas vezes... Aí sua desconfiança aumenta. O que quer dizer que a pessoa tá mentindo. Tipo... As telas thumbnail de 2016, 2017... Era... Tipo assim... 100% real. Cheio de seta na thumb. Vocês entenderam, né? Esse... Negócio aí... Então... Se trata... Essa imagem... E tudo que a Mojang tá falando... Que contra esse negócio... É fake. Herobrine... Pode sim tá... Nos códigos do jogo. Mas o Herobrine tem mais de 16 mil. E foca em linhas de códigos. E você pode tá se perguntando agora... Mas Devix... Como assim você não vai olhar os códigos? Eu tenho medo de cagar no meu jogo. Que já é pirata. Então... É por sua conta e risco... Caso você queira fazer isso. Mas não faça. Não é recomendado... Caso você não... Seja experto nessas coisas de... Códigos linhas... Parra... Careman... Não sei o que... É... Vocês entenderam? Onde eu quero chegar com essa... Toda essa explicação... É que Herobrine... Pode sim... Estar... Escondido... Mas ainda não sabemos como... E... Sei lá... De que forma... Podemos lhe... É... Despertá-lo? Hum... Meu Deus do céu! Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal. Ai meu Deus! Ai meu Código do céu! Que porcaria é essa? Ai meu Deus do céu! Quebre a madeira! Quebre a madeira batizada! Meu Deus! Vocês viram! Um toco... Solitário! E não tinha nenhum... Tronco caído do lado! Pessoal esse foi o vídeo... Espero que tenham gostado! Depois dessa eu tô louco! E falou!